desenvolvimento. Nós estamos na contramão das políticas do mundo. A impressão que eu tenho, a nítida impressão que eu tenho, é de que os rentistas e os banqueiros dominam a condução da economia do Brasil. É bem verdade que respirei aliviado quando o bruxo desta política monetarista deixou o governo. Me refiro ao António Palocci, que estava na Casa Civil. Mas, de qualquer forma, são aí 20 ou 22 mil rentistas e banqueiros que, segundo o IPEA, e colhi também na nossa imprensa esse dado, tiveram só para o pagamento do spread dos empréstimos um lucro no ano passado de R$ 266 bilhões. A indústria brasileira não avança. E os magos do conservadorismo monetário querem resolver o problema reduzindo investimentos em saúde, cortando a aposentadoria dos trabalhadores e aumentando os juros. Vossa Excelência me perguntaria, senador Mozarildo, mas então qual é a solução? Não é esse o remédio ortodoxo? É. É o remédio que até governos de esquerda acabam, quando capturados pelo capital vadio, utilizando. Mas, ao invés do aumento do juro, o governo federal, através do seu Banco Central, poderia com tranquilidade aumentar o depósito compulsório. Estaria igualmente enxugando a economia, restringindo a possibilidade do financiamento interno, mas, ao mesmo tempo, não estaria dando lucros extraordinários para que os nossos bancos frequentem as páginas do livro Guinness, de recordes de lucratividade no planeta. Empréstimo compulsório elevado. Ao mesmo tempo, tínhamos que nos preocupar com o crescimento do mercado interno. E isto é possível, sim, com o aumento de salários e diminuição da carga tributária. Ora, a nossa presidenta já nos acena com uma medida que me parece acertada, que é a desoneração da folha de pagamento, o que levaria a um maior número de trabalhadores no Brasil e, por via de consequência, a um maior número de consumidores. Enxugamento, também, através de um freio de arrumação no empréstimo consignado. É bem verdade que o empréstimo consignado ainda não tem um volume que nos impressione em relação à economia do país, mas tem um crescimento com velocidade impressionante e um freio de arrumação no empréstimo consignado, através do qual os bancos estão tendo lucros extraordinários, num empréstimo rigorosa e absolutamente sem risco, também seria uma forma de conter um pouco do mundo.